Tens de ter coragem quando queres mesmo uma coisa. Tu estás a aproveitar-te da situação. Então e se eu disser? Deixa as pessoas virem ter contigo. O que é que tu lhe fizeste? Porque fizeste-lhe mal. Estou-me calado, fofuncho. O Teatro Aberto apresenta Doença da Juventude De Ferdinand Bruckner, com encenação de Marta Dias De quarta a sábado, às 21h30, domingo, às 16h, no Teatro Aberto